No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar uma imagem do treino de hoje. Edenilson faz um golaço no treino, numa brincadeira, obviamente, mas é um golaço e, cara, foi gravado e ele fez como se não fosse nada, assim, ó. Dá pra ver que o cara tem qualidade, dá pra ver que ele tem qualidade. Vamos ver agora, só isso eu quero te falar sobre a ilntgeimportes.com.br. Vai lá e garante a tua camisa de time, do Imortal, tem por lá, então compra já, mano. Link na descrição e no comentário fixado. Se tu adicionar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas e levar a terceira de graça. É só adicionar o cupom COMPRE2LEVE13, exatamente. Comprando duas camisas, tu vai levar a terceira de graça e o frete grátis pra todo o Brasil. Ah, No Tag, mas eu só quero comprar uma camisa, tem desconto? Tem também. É só adicionar o cupom NOTAG. Pronto, colocou o cupom NOTAG em uma camisa só, tu já ganha desconto também. Tamo junto? Bora lá, bora ver o vídeo, então. Bora ver o que fez EDNilson hoje no treino. E aí tá o lance, cara. Olha que coisa linda esse chute que o EDNilson dá na bola. Ele chuta de letra, a bola faz curva, entra no gol, sem ângulo nenhum. Tá certo que ele tava fora do campo, mas é isso que deixa mais intrigante nesse lance. Cara, chegaram a aplaudir lá, ó. Chegaram a aplaudir esse lance aí do EDNilson. Espero que ele tenha esse requinte, esse talento aí mesmo, também durante as partidas, que ele consiga jogar bonito, jogar com raça e ser assertivo, né? Que ele faça bons lances assim também, durante as partidas, que com certeza vai nos ajudar bastante. Mas diz aí, EDNilson, te agradou ou não? Quero saber a tua opinião. Estão confiantes nele? Será que vai dar bom? Comenta aí embaixo. Quem sabe a estreia dele agora nesse sábado já, hein? Vamos lá. Deixa o teu like, te inscreve no canal e deixa o teu comentário. Fui!